Durante toda a manhã de hoje, deputados de oposição fizeram uma manifestação do lado de fora do plenário. A polícia militar reforçou a segurança no entorno do Congresso Nacional. Antes de abrir oficialmente a sessão, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, esperava que a votação fosse rápida. Quanto mais tempo se prolongar, mais demora a recuperação da economia brasileira. Mas deputados de oposição seguiram a estratégia de evitar o quórum mínimo de 342 dos 513 parlamentares para o início da votação. Para não ter a presença registrada, eles não discursaram na tribuna. Se reuniram do lado de fora, no Salão Verde, para manifestações. Levaram faixas e cartazes de fora Temer. Os protestos se intensificaram depois que Maia mandou remover um painel que mostrava a posição de deputados sobre a denúncia. Fora Temer! Fora Temer! Desde o início da semana, parlamentares da oposição avaliavam que com o quórum mínimo, o governo conseguiria o número de votos suficientes para evitar que a denúncia contra Temer e os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco seguisse para o Supremo Tribunal Federal. A ideia era adiar a votação para aumentar o desgaste do governo e evitar a retomada das discussões sobre as reformas, como a da Previdência. O parlamentar aqui da presença está jogando com Temer. Está fazendo o migué, ou seja, enrolando a opinião pública. Porque todo parlamentar sabe que se tiver 342 parlamentares no painel, Temer já ganhou. O voto é aberto, é democrático e ele mostra a sua posição para a sociedade e assuma a responsabilidade. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Nós vamos fazer a nossa e espero que todos façam para que a gente possa virar essa página, deixar o Brasil andar. Até mesmo dissidentes da base aliada que já tinham anunciado que votariam contra Temer foram pressionados a não registrar presença. A oposição também acontece dentro do próprio partido de Temer. Ontem, o senador Renan Calheiros, do PMDB, publicou um vídeo nas redes sociais pedindo para que deputados evitassem dar quórum. Contribuir com suas presenças para o quórum será um erro, o que vai desobstruir a pauta para que essas crueldades contra a população continuem.